O craque da seleção brasileira, Neymar, passou uma descompostura pública em Lula. Foi através da NR Sports, empresa controlada pela família do jogador, que emitiu uma nota em repúdio às falas de Lula sobre uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro em uma dívida do jogador com a Receita Federal. Em entrevista ao Flow Podcast, na última terça-feira, o petista foi questionado se teria ficado chateado com Neymar em razão do apoio dado ao presidente da República. Lula disse então que o jogador estava com medo de sua vitória porque ele, Lula, iria saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida dos impostos de renda dele. Em nota, a NR Sports classificou a declaração como falaciosa e leviana e disse que o petista vai ter que provar o que disse, mas no palco adequado. A nota é a seguinte. A NR Sports, seus diretores e a família do senhor Neymar da Silva Santos repudiam a afirmação falaciosa que um dos candidatos à presidência da República fez de forma leviana, ao acusá-los de práticas de condutas ilícitas e supostamente praticadas em conjunto com o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, diz a nota. Para encerrar definitivamente o assunto, comunicamos que a informação é falsa. Os responsáveis deverão provar o contrário no palco adequado. Em um momento importante que o país está vivendo, prossegue, não se espera de um candidato à presidência da República falas como essa, que ultrapassam os limites do razoável da liberdade de expressão. O trecho da entrevista que gerou a polêmica é o seguinte. Tu ficou puto com o Neymar? Por quê? Porque ele fez lá o 22 e tal? Ah, não. Não? Não fico puto. O Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser pra ser presidente. Tá. Mas desculpa, continua aí. Eu acho que ele tá com medo que se eu ganhar as eleições eu vá saber o que que o Bolsonaro perdoou da dívida dos impostos de renda dele. Eu acho que é isso que ele tá com medo de ver. Caralho. Ele agora... Ele agora... Obviamente que o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Eu não sei. E ele agora tá com um problema com o imposto de renda na Espanha. Tá, tá. Sabe? Mas isso é um problema do presidente, é um problema da Receita Federal e não meu. E nós finalizamos com a seguinte pergunta. E a campanha contra as fake news que está sendo empreendida pelo senhor Alexandre de Moraes, inclusive com o sacrifício da liberdade pública. Onde está?